O carro foi furtado no fim de semana, no sábado, logo depois a gente registrar aí essa festa realizada pelo dono do automóvel, também os amigos que estavam ali aguardando para receber a vacina a partir dos 18 anos de idade. Ele teve uma tristeza muito grande, o dono do veículo tem 19 anos, comprou o veículo com muita dificuldade, Silvier, um veículo que tem 22 anos, já foi fabricado em 99, tem 22 anos, e ele estava desesperado para encontrar este veículo. Só que aí o pessoal da Guarda Silvio Metropolitana estava fazendo ali um patrulhamento pela região norte da capital, recebeu o chamado sobre esta ocorrência, e o Vagmar está aqui com a gente, José, que vai dar mais informações. Para a alegria desse rapaz, vocês encontraram o veículo. Boa noite. Boa noite, Douglas, boa noite, Silvier, boa noite a todos que estão nos assistindo. Esse veículo foi furtado no serviço central da Guarda, de um veículo em situação de abandono e possivelmente em caráter geral. A equipe se deslocou até o local, foi verificada a situação e constatada esse caráter geral, a situação do furto. Qual foi a reação desse rapaz quando vocês ligaram para ele avisando que tinha encontrado o veículo? A situação dele, sim, foi muito emocionante de ver a chegada dele. Ele estava no trabalho, ele trabalha na região da BR-153, teve que pegar o Uber para poder ir trabalhar e para se deslocar até a gente também, né? Ele pegou um Uber para encontrar conosco. Ele estava de posse da chave, com documentação, a gente fez toda a verificação e encaminhamos o veículo na central de furtos e roubos, onde ficou à disposição da autoridade policial. Inclusive, ele fez questão de registrar o momento, de agradecer publicamente a vocês. Justamente, assim, é muito emocionante a gente fazer esse trabalho, né? De ver a alegria do cidadão, de um bem assim tão precioso para ele, né? Que é uma coisa de grande utilidade para ele, que ele utilizava para estar trabalhando, né? Inclusive, ele falou para vocês a dificuldade que ele teve de comprar esse carro? Foi com muito suor e muito sacrifício, então a alegria dele foi bastante grande. Agora, o carro estava certamente, estava danificado, alguma coisa, foi depenado, não? Sim, teve algumas avarias, ele teve o vidro, o parabrisa trincado, o som, né? Tinha um kit multimídia, também foi subtraído, bem como o estepe e a chave de rodas. E ele também estava sem combustível, nós tivemos que ir atrás, né? Deu assistência para ele estar buscando esse combustível e também estava sem a bateria. Onde ele teve que comprar uma bateria também para poder locomover o carro. E aí